Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje, continuação do nosso modo de carreira aqui no nosso SEV com o Porto, vai ter sorteio da Liga dos Campeões 8 de final, até hoje eu estou aqui das equipas que não vamos apanhar, Arsenal, Atlético, Inter de Milão, Juventus, City, Liverpool e Benfica. Ok, eu a daqui para o Arsenal, eu acho que era uma boa, não é? Mas não dá. Temos então aqui as equipas que podem calhar ao Porto, Mónaco, Bayern de Munique, Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Logo no ano que eu fico em primeiro lugar do grupo, quem é que fica no segundo lugar? Bayern, Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid. É chato, não é pessoal? Travesson Sport e também Schalke 04, daqui Travesson Sport, lógico, não é? Até o Schalke, até o Schalke era bom, mas Mónaco também, mas o Travesson Sport eu acho que é a equipa ideal para calhar aqui no Porto. Ora muito bem, Schalke 04, será que calhou o Porto? Calhou o City, ok? Então, agora aqui Chelsea, Atlético de Madrid. Eu nem sei se é bom ou mau, já calhou aqui o Chelsea, mas vamos ver aqui o que vai calhar agora. Real Madrid. Real Madrid. Benfica, boa. Não apanhamos o Real Madrid. Ainda podemos apanhar Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Barcelona. Assim, mais gigantes, não é? Equipa grande. Ora muito bem então. Vamos ver. Mónaco, tem que calhar o Porto. Porto, aí está. É o passo. Eu sou um máquina nisso no sorteio. Sorteio à próxima e tal. Agora com mais tranquilidade, PSG. Liverpool, ainda bem. Vou-se mandar ali umas abaixo. Também aqui em cima, não esqueci de falar isso. Chelsea, Atlético de Madrid. Uma delas vai embora o que é excelente. E agora o Barcelona vai jogar contra o Bayern de Munique. Juventus. Acho que é se estava a confundir tudo. Está bem. Barcelona, Juventus. Bayern, Arsenal. Coitados. Traves de um Sport contra o Inter de Milão. O Inter de Milão aqui então. Passa. Aqui aposto que passa o Bayern. Barcelona. Paris Saint-Germain. Porto. Real Madrid. Chelsea. E City. E pronto pessoal. Eu acho que esta época. Vamos passar. Eu acho que sim. Vamos ver aqui a equipa do Mónaco para já. Está na quarta posição. Toradora Moreno. Tem o Gelser Martins. O Evander. Este aqui é muito bom jogador. Estive para contratar lá no Sporting. Mas nunca cheguei. Henrisch. CDB. Este Panzo. Também dizem que é bom jogador pessoal. Mas eu não conheço. Eu não conheço. Jorge. Estava para contratar este. Mas depois eu lembrei-me do Alfonso Davies também. Tinha este. E aquele jogador que vocês recomendaram lá. O Ayrton Lucas. Acho que é assim que se fala não é? Está na equipa da Rússia. Este aqui. Na época passada eu estava para contratar. Ok. Quando o Alex Telles. Andava ali meio amudinho. Eu já andava a pensar neste. Mas o Alex Telles voltou a ficar bom não é? Recuperou confiança. Terminou a época muito bom. Muito bem. E depois só saiu porque lhe apeteceu não é? Mas pronto. Tem uma equipa boa até. Este gol também é muito bom. 24 anos. Médio ofensivo. Preciso do médio ofensivo. Quer dizer não agora não é? No final da época. Vou precisar porque o Otávio vai embora no final da época. Eu já decidi. Agora em Janeiro não vai. Ok. Mónaco Porto. Eu acho que passa o Porto. Ok. Não quero deitar aí grandes expectativas. Mas eu acho que passamos. Vamos então começar aqui o episódio. Vai ter Braga para a Taça de Portugal placarda. Tem ali o jogo com Guimarães. É a terceira fase Grupo C. É para o Grupo C então. Não vou gravar aqui para o canal. Ok. Como é para a fase Grupos ainda. Não tem porquê. Ora bem. Estamos então aqui. 3 a 4 semanas. Geroma. Não tem problema. É com o quê? Costelas. Fogo. O que é que eu estou a fazer? Para estragar as costelas meu. Fogo. É Geroma. Ora bem. O jogo com o Braga para a Taça de Portugal. Temos que realizar o título. Já eliminamos o Benfica. Agora temos que eliminar o Sporting Clube do Braga. Uma coisa que eu também já andei a observar. Foi jogadores para a média ofensivo. O ao ar. Acho que é assim que se fala não é? Já está no Liverpool. Então para o Porto é que já não vem. Já fui lá ver. Quanto é que estão a pedir por ele no Liverpool. 78 é o valor. Então eu pedi mais de 115. Então pessoal. Não dá. Não é? Cláudio Ramos. Vai ficar então 2 dias de fora. Vai valhar o jogo com a Taça. Vai ser Diogo Costa na baliza sem problema. Então pessoal. Se quiserem. Até o final da época. Podem deixar aí. Para a posição. De médio ofensivo. Ok. Sem problema. Temos Fábio Vieira também. Então. O Otávio vai embora. No final da época. Não porque ele é mau. Ok. Mas eu acho que conseguimos arranjar aqui. Um Ascensio. Aí talvez. Um Paquetá. Eu acho que eles melhor com o Otávio. Não é? Pessoal. Eu acho que eles melhor com o Otávio. Vamos ver aqui o Otávio. Tem 25 anos. É. 25 anos. Já arranjamos melhor. Até com 23. Não é? 22 anos. Já arranjamos melhor. Que o Otávio. Em termos de atributos. Não é? E pá. Não é? Eu quero um jogador novo. O Otávio já estava cá quando eu cheguei. Eu quero um jogador para os meus irmãos. Mas pá. Claudio Ramos. E Benoit. Badicele. Acho que é assim que se fala. Nem sei. Marítimo Benfica também. Não há a mesma altura que vamos estar aqui a jogar para a Taça de Portugal. Já vencemos 3 vezes o Braga. Vamos esperar que hoje. Não seja diferente. Tomás Esteves. Tapsoba Diogo Leite. A cobrir. Davies. Pode ficar de fora. Eu acho que vou jogar com ele hoje. E descansar ali no jogo com Guimarães. Está feito. Vítor Ferreira. Romário Baró Troca. Construto Mediwara Boxx Boxx. Mediwara. Eu digo as duas. Digo em português e inglês. Aqui fica Vítor Ferreira. Será Marcos António. Vai o Ferreira. Otávio. Talhas Magno. Talhas não. Talhas. Estarão tudo a falar direito. André Anderson. Vai o Otávio. E Fábio Silva. O Vítor como é que está? Para a Taça. Não era mau. Eu acho que falou agora o Vítor. Fez um mau jogo passado. Vai tentar recuperar a confiança hoje. Pode ser o livro. Está bom. Davies Tomás. Estamos com o Rodrigo Pinheiro. Vamos descansar hoje. Tomás Esteves. Então. Eu acho que vou deixá-lo jogar hoje. E o próximo jogo. E depois voltamos com o Rodrigo Pinheiro. O Pelistre. Extremo. Atacar. Neres fica a descansar. Até posso levar o Benoit. Quem é que eu trouxe aqui? Poulsen. Neres. André Andres. Santo Pinheiro. Vou tirar o Neres. E levamos o Benoit. Temos então equipa feita para o jogo com... Temos não? Ou temos? Temos sim senhora. Temos então equipa feita para o jogo contra o Braga. Para a Taça de Portugal. Aí está. Paulinho. Capitão. Ricardo Horta. Galeno. Uma equipa muito boa. Difícil. Rubem no Murim. Vamos ver como é que vai ficar. Palestra. Entusiasmado. Não espero menos que uma vitória neste jogo. Vamos então iniciar aqui a partida com o Braga. Entrou agora a Belo Ruiz. Jogador perigoso. 65 minutos agora. Vou fazer então uma substituição. Está na altura. Vamos tirar aqui. Está motivado então. Vou deixar. Fábio Silva. Vamos lançar. O Homem Não Descansa. Mais. Pelistre pode ficar. O Davis. Pode entrar o Pulsan. E Pelistre. Talhas. Talhas. Pode ficar. Não é? Para já. Acho que não vou fazer mais nenhuma alteração. Só essas aí. Ainda não houve nenhuma simulação no encontro. Pessoal. Eu acho que é a primeira vez. Se fizeram 90 minutos assim. Ah. Finalmente. Finalmente. Foi só falar. Não é? Foi só falar. Então. Primeira simulação do encontro. Ora bem. Vitinha. Para Talhas. Talhas agora vai procurar ali embaixo. Pulsan. Pode fazer agora o cruzamento. Não. Passa para Vitinha. Talhas. Vitinha com o remate. Quase que era um grande golo. A bola foi no poste. E andou ali a voar em cima da linha. Por muito pouco que o Porto não chegava ao golo. Vamos aqui. Muito atacante agora. Pedir criatividade. Última substituição do encontro. André Anderson e Facundo. Pelistre. E aí está. Canto para o Porto. E já está lá Fábio Silva. Sofre falta. E é assinalado. Penalty. Vai ser Tapsoba. A cobrar a grande penalidade. Aí está ele o melhor finalizador de penalidades. Então. Número 5. Tapsoba. Será que marca mais uma vez ao Guimarães? Eu acho que ele marcou na última vez. Não foi? E aí está. Grande golo. De Edmund Tapsoba. 6 golos esta época. Sim senhora. Já tem tantos como o Goiri. Na época passada aqui pelo Porto. Vai então acabar o encontro. Vencemos por 1 a 0. Não foi à rasca. Eu acho que as duas equipas jogaram muito mal hoje. Mas o gol ali. Saiu para o Porto. De uma grande penalidade. Então para já. Aqui na frente está a Feirense. Venceu o Covilhã. Porto Imanense venceu o Chaves. Porto venceu o Braga. E Sporting. Com o at-trick de separar. Agora venceu ali o FC Famalical. Vamos então aqui. Não elogiar a equipa. Mas assim no cauteloso. Não se deixe amelecer o próximo jogo. Sim senhora. Isto aqui foi um jogo até. Foi para dormir o Ox. Não é? Foi para dormir. Olha. O Benfica perdeu. Benfica perdeu com o grande marítimo. Este marítimo pessoal. Eu tenho comentado aqui muitas vezes. Não é? Muitas vezes aliás. Que o marítimo neste FM está muito forte. Não é? E olha para isto. 2 a 1. 2 a 1. É loucura pessoal. Porto assegura a vitória no estádio municipal de Braga. Homem do encontro foi o Vítor Ferreira. Aposta certeira. A direção está contente. Por a equipa estar atualmente em vias de alcançar a final. Tapsova aceita a multa. Atinge limite de cartões amarelos. Homem ainda marca um golo. Ainda fica expulso do próximo jogo. Não marca em golos. Isto aqui é uma lição. Alfonso Davies. 5 dias lesionado por uma distensão da virilha. Cláudio Ramos com uma constipação. O homem já estava lesionado. Agora apanhou uma constipação. Enviar para casa 4 dias. Victor Ozimé também lesionado 2 dias. Lesionou-se de não marcar golo. Victor Ozimé e Alfonso Davies estão aptos para o encontro. É para a fase de grupos da Taça da Liga. Então pessoal eu vou fazer aqui a equipa. E voltamos então aqui com o resultado final. Lembrando que aqui é para a fase de grupos. Então já estamos qualificados para a meia final. Este jogo aqui é só para cumprir calendário. Então pessoal não interessa. Não tem signo de coisa não é Taça da Liga. Então eu só gravo aqui para o canal a primeira temporada. E depois na segunda gravo só meia final e final. Se formos a tal cena não é. Ora muito bem então vou fazer aqui a equipa. E mostro para vocês depois o resultado final. Voltamos já. Um pequeno corte. Chegamos então ao final do encontro. Vencemos por 1 a 0 com o golo de Benoit. Este Benoit joga pouco pela equipa principal. Mas quando joga marca um golo. Incrível. Benfica também venceu. Nacional também venceu. E Sporting também venceu. Na meia final está então Benfica, Sporting, Braga e Porto. Esquadrão não é? Esquadrão suicida. Vai tudo à meia final. Palestra. Entusiasmado. Uma vitória muito boa. Parabéns. Vamos então agora fazer aqui um jogo que interessa. Por uma competição que interessa. Liga-nos. Contra a Boa Vista. Vai ser complicado. E vamos jogar com o Braga. Na meia final. Vai ser complicadíssimo. Porto é o grande favorito para o derby da Invicta. José Mourinho relembra o espírito. O Porto tem de respeitar Vítor Bruno. Diz Rui Barros. Vítor Bruno. Não é mau. Não é mau de todo. Não é? Já passou pelo Porto. Em 2008. 2009. Sorteio da Taça de Portugal para a Carda. Hoje é só sorteios. Já teve para a Liga dos Campeões. Taça da Liga. E agora é a Taça de Portugal. Temos então Sporting. É Sporting em equipa. Eu acho que é mais difícil. Está ali o Louros também. Muito bem. Ora. Tem o Monerense. Santa Clara. Porto. Sporting. Por que não? Na Taça de Portugal já vencemos o Benfica. O Braga. Agora o Sporting no Dragão. Feirense. Porto e Monerense. Louros. Nacional. Muito bem então. É uma equipa difícil. Não é? Uma equipa difícil. E vamos jogar então aqui com o... Olha para isto. É incrível. Vamos olhar o calendário. Se faz favor. Olhem só isto. Sporting. Sporting. Braga. Braga. Taça de Portugal. Liga-nos. Taça de Liga. Liga-nos. Este TFM. Eu digo-vos uma coisa pessoal. Este TFM é modonho. Mais uma constipação. Depois de Claudio Ramos. Agora é a vez de André Anderson. Mais uma vez. Enviar para casa. Eu não sei se eles estão na mesma casa. Se calhar é isso. Não é? Enviar para casa. Seis dias também. Fora. Agora é que eu percebi. Não é? Está a ficar tudo constipado. Tudo lesionado. Está a chegar o Natal. Está a chegar o final de ano. Já tem de tudo pessoal. Isto aqui afinal de contas. Já está tudo explicado. Foi desvendado o mistério. Estes jogadores estão aptos para o encontro. Julio Vicente vai ligar com o Sporting também. Braga Guimarães. Bom jogo. Marítimo conforme o Malicão. E hoje temos que vencer. Se quisermos passar para a liderança. O pior é que eu acho que o Benfica está a jogar o quê? Não uma quarta? Não sei não é? Não sei se o Benfica vai jogar outra vez. O Benfica já tem um jogo de avanço. O Benfica perdeu com o Marítimo. Então se nós vencermos. Estamos de volta ao lugar prometido. Não é? Ora muito bem. Hoje vou jogar com o Diogo Costa. O Claudio Ramos teve uma constipação. Vamos deixá-lo no banco. Troca ali. Ou melhor não troca nenhuma. Vai ficar aqui. Defesa com bola cobrir. Defesa com bola defender. Tomás Esteves. Hoje vem Rodrigo Pinheiro. Está suspenso. Pois é. E agora aqui ala completo. Apoiar. Davis. Não vai jogar hoje. Vai jogar o Poulsen. Mais. David Neres. Vai jogar a extremo. Atacar. Pellistri. Otávio. Fábio Silva. Vítor Ferreira troca aqui. E Vítor Ferreira está muito cansado. Romário Maral está suspenso. Então vai ter que continuar. Camelho. Joga no último encontro. Fábio Vieira. Aqui o Vítor. Vai ficar no banco hoje. E pá. Está feito. Não é? Aqui Facundo. Vítor Ferreira. Temos aqui alguns dos jogadores que precisam de um descanso. Não é? De umas férias. De inverno. Vamos então aqui com esta equipa. Defrontar o Boa Vista. Lá no Dragão. Tem que ser 3 pontos. E voltar para a primeira posição. Lançamento agora aqui para o Boa Vista. Vítor Bruno. E o Sofa. O que é que vai agora fazer aqui Vítor Bruno? Procura ali Sauer. Ainda continua aqui Reizinho. Vai fazer o remate. Grande defesa de Diogo Costa. Muito bem ali. O guarda-redes português. Bola agora com o Poulsen. Aí está o lançamento. O Neras. Continuar aqui com o Poulsen. Eu até. Eu ando com uma impressão que o Poulsen anda a jogar melhor que o Davies. Não é? E agora Pellistri com uma grande defesa ali. E Elton. Grande remate do Pellistri. É sinceramente. Eu acho que o Davies é bom jogador. Ok? Mas eu estou a notar que ele anda ali um bocado baixo de forma. Não anda a ter grandes exibições. O Poulsen. Está a aproveitar muito mais. Talvez seja ali um papel na formação. Na tática que eu tenha que trocar. Para ele começar a exibir isso mais. Não é? Não sei. Vitinha. Vitinha para Tomás. E até agora aqui Vitinha. E lá para baixo para Fábio. E na trave cá. Quase. Neres troca de lugar. E vem o Talhas Magno. Grande defesa de Elton. 5 minutos para o intervalo. E olha isto. Fábio Silva com o golo. Inesperado. Este FF manda aqui com uns lances muito manhosos. 1 a 0. Já estamos a vencer o Boa Vista. Então estou aqui a palestra. Vamos tirar aqui Pellistri por Neres. E entra então agora aqui Talhas Magno. É extrema vertida de atacar. E David Neres é avançado não. Extrema vertida de atacar. Isto também. Vamos então com estas alterações aqui. Já fizemos a palestra. E vamos aqui começar a segunda parte. Até a bola aqui. Robinson. Tapa soba. Já afasta. Quem nos pés jogou o Boa Vista. Iosufa com o rematista. Golo do empate. Assistência de Reizinho. Para o golo de Iosufa. Grande golo. Está agora 1 a 1. Aqui o encontro com o Boa Vista. Não sei como. Isto aqui tem que dar a volta. O Otávio para Neres. E Neres entra. E já marca gol. Pessoal. Não interessa o lugar onde ele joga. Ele joga bem em todo lado. O David Neres a mandar agora ao Porto. Para a liderança do resultado. Muito bem. Vai então acabar aqui o encontro. Marítimo. Conseguiu ali lá não marcar aos 85. E ainda venceu o Famalicão. Isto aqui é com loucura. 85, 87. Este Marítimo no FM. Anda nos ácidos. Ora muito bem. Vencemos o Boa Vista. Vencemos o Derby. Estamos de regresso. A primeira posição pessoal. Finalmente. Fica então assim a classificação. Vai tudo agora para férias. De inverno. Vamos ver o Benfica. Pera aí. Não. Agora só em Janeiro não é? Só joga em Janeiro. Depois ali da derrota. Milik marcou não é? Vamos ver aqui como é que estão os golos. Mais golos. Tem o Benfica com 40. Nós temos 33. Vamos aqui ver estes aqui dos jogadores. Melhor marcador Milik com 14. Temos aqui Pellister com 6. Fabio Silva com 6. Fabio Silva só tem 6 na Liga Nós. Pensava que ele tinha mais. Claro não é? Tem mais na Liga dos Campeões. Está-se a Portugal e tal não é? Mais assistências. Correia. Está aqui Pellister com 6. 19 anos. Já teve então aí o seu aniversário. David Neres. Menos sofridos. Diogo Costa. Desarmes. Passos decisivos. Gustavo Assunção. Como é que está? Está bom não é? Está bom. Está bom. Vamos então agora aqui talvez não é? Fazer um pequeno corte. Homem do encontro foi Neres. Vamos aqui elijar Neres. Saiu do banco para marcar o golo. 6 vitórias consecutivas. 6 jogos consecutivos. A ganhar. Mas isto é a ganhar. Não conta com empatos. Com os empatos. Já vamos em 15 aí ou 19 jogos sem perder não é? Ora então agora vai demorar um time pito não é? 16 dias sem futebol. Pessoal vou então aqui fazer um pequeno corte. E voltamos para fazer o jogo com o Mourarense. O terceiro jogo do episódio. Então pessoal um pequeno corte e volte já. Gente fez uma proposta por Saravia. Saravia acabou de chegar aqui ao Porto por empréstimo. Ou melhor chegou do empréstimo. O empréstimo acabou. Chegou ao Porto. Voltou ao Porto não é? Não chegou. Voltou. E já está aqui com uma proposta do Gente. Eu já aceitei. E vou vendê-lo. Vamos aí receber mais um dinheirinho. Datas importantes de Janeiro. Mourarense, Sporting, Sporting, Braga, Braga, Rio Ave, Marítimo. Mês de Janeiro. Não vai ter a Liga dos Campeões. É a nossa sorte. Porque vai ser aqui muito complicado. Proposta por Luís Mata. Final de contrato. Pode ir. Pode ir. Saravia recebe aqui mais propostas. Nenhuma em condições. Vamos aqui agora pedir. O valor dele é este. Eu já pedi 4. Mandaram 4. Vou pedir agora 5. A ver se alguém manda 5. Este aqui então. Vai se juntar ao Porto. Ao que parece. Pode acender os tais. É muito pouco não é? Então pode vir. Até tem algum potencial. Fábio Silva jogador do mês. Dedica o troféu a Mendes. Há também o remor de que o Newcastle quer o Fábio Silva. Sou o treinador do mês. Merecido. E Agostinho. Agostinho. Falha aqui o curso. Já no Sporting ele falhava sempre o meu. Nunca acertava um. E a Richaldison foi para o Benfica pessoal. Eu não quero acreditar. Conseguiram. Conseguiram contratar o Richaldison. Estes gajos são doidos. 18 internalizações. 6 gols para a seleção. Vamos ver aqui a época que ele estava a fazer. Até fez uma época muito boa não é? Ele foi por 46 para o Everton. E agora por 37.5 para o Benfica. Ainda foi mais barato não é para o Benfica? Ainda não fizeram o jeitaço. Então 44 presenças. 40 presenças. Fala direito. 40 presenças. 13 golos. 22 presenças. 7 golos. E agora veio para o Benfica. E eu aposto que ele vai dar ainda mais certo aqui no Benfica do que dava lá na Premiere. Tiago Almada foi para o River Plate. Isto aqui vai fi a mandar nas drogas pá. Quer dizer. Na vida real eu até acredito que acontecesse não é? Vlá Codimos foi para o Shakhtar. Do Benfica B para o Shakhtar. Afinal de contas o FM também é dos meus não é? Que não gosta muito do Black o Dimas. Otávio e Jerome então continuam líderes da equipa. Temos aqui o Harry. Não o conheço. Não o conheço sinceramente. Então pessoal. Se o Benfica contrata aí um Rich Aldison. Eu acho que no final da época eu consigo arranjar alguém para aqui não é? Vamos aqui só ver uma lista de olhos. O Paquete está descontente. Quer dizer não sei se ainda está não é? No início do episódio eu fui ver ainda estava. Agora já pode ter trocado as voltas não é? Vamos ver então aqui. Guarda-redes. Foi na altura que eu contratei o... Quem é que foi? O Claudio Ramos não é? Custo zero. Ora muito bem. Então para esta posição. 23 anos. O Awar já está no Liverpool então pessoal esqueçam lá isso. Temos o Van Der Beek. Para ali pessoal. O que é que acham? Van Der Beek. Ah está no Tottenham. Esqueçam. Está no Tottenham. Esqueçam. Eu pensava que ele estava no Ajax ainda. Dani Omo muito caro. É o Odgaard. Pessoal vai ter que ser o Odgaard. Aí vai vai. Desejado pelo Herta. Não pessoal. Este aqui. Gosto de jogo avançado. Queres ver que ele dá mais para aqui? Não. Eu no Sporting eu jogava com ele aqui não é? Vamos observar. Está aqui quem? O Herta não é? Vamos fazer uma proposta. Honesta. 41. Xau não é? Talvez no final da época ela esteja mais barato. Temos aqui Vlasic. Nicolás Vlasic. Também não parece mal. Muito rápido ali. Calvin Stengs. Não conheço. 22 anos. Não parece ser mal. É mas ela é mais extremo da Ásia Direita não é? Temos o Evander. David Brooks. Do meu Bournemouth. Que eu adoro Bournemouth. O Arite. O Arite também pessoal. Não conheço. Eu conheço ele só do FM. Não conheço do Minha Vida Real. Nunca ouvi jogar sequer. Apesar de ver aí alguns jogos da Bundesliga não é? Nunca vi ele a jogar acho eu. Pá. Não sei. Nasceu em 97. Nasceu em 97. Há 23 anos. Não era uma má contratação também. O Todd. É pessoal. Se quiserem podem deixar aí sugestões. Ok? Eu gostava particularmente. Eu gostava de contratar este pessoal. Aqui por ao Porto. Descontente. Lesionado. Ah este aqui está a pedir para vir meu. Está a pedir para vir. Sem ainda. É muito. Jean. Pierre. Eu este aqui não conheço. Vamos aqui observar. Já vi no FM do Sport. Mas não o contratei. O Eze. Este aqui também. Também é bom. Mas. Acho que é mais paz à esquerda não. Não me lembrou certo agora. Oscar Melendo. O Iconé. Temos o Pedrinho. Pessoal. Quem quer o Pedrinho? Patrick Roberts. Também é bom. Não é? Não é mau. Mano Garcia. Terrier. Puxadas não. Puxadas não. Já veio aqui. Com o Sporting. Não vai vir agora aqui. No modo carreira com o Porto. Já. Já chamei o Claudio Ramos. Já é muito. É. Não é? Não tem assim grande coisa. Vamos ver 24 anos. Com 24 anos. Agora aqui. Quem tem aqui 24 anos. Vamos por aqui. 24 anos só. E depois continuamos aqui com o episódio. É. Também se desenrasca. Não é? Fazer uma proposta. 62. Olha. 62 é bom. Vender o Otávio. E trazer o Ascensio. Não era mal pensado. É. Eu sinceramente. Eu acho que não. Empréstimo Porto. Quem é que está aqui? Borussia Mönchengladbach. Leverkusen. Napoli. Ferentina. Roma. Milan. Eu pá. Eu acho que para esta posição não precisamos. Já temos David Neres. Talhas Magno. Onde é que está aqui o Talhas? É. Não precisamos. O Talhas Magno até parece melhor que o Vinícius. É. É. É o Vinícius. Fica para aí no Real Madrid. Ok. Fica para aí. Vamos cancelar. Fica aí no Real Madrid. Que ninguém se importa. Ok. Vamos então cancelar. E continuar aqui com o nosso episódio. E vamos ter jogo com o Mouraense. Tivemos aqui um pequeno. Uma pequena parte de transferências. Não é? Column Right. Então. Foi uma transferência nossa na época passada. Não foi assim. Não é? Mas já não está cá. Já foi embora. E foi malicão. Faz proposta por Rui Costa. Temos então aqui uma proposta do Elas Verona. Vamos aqui pedir 5. Aceitaram. Muito bem. Vamos então aqui as transferências. 3 saídas. Cancelar aqui. A de Renzo Sarabia. Aqui a de 4. Está feito. Não é? E aceitamos aqui a do Verona. De 5. Quanto mais dinheiro. Melhora. É pouco? É pouco. Mas quanto mais. Melhora. Testes físicos. Sérgio Camelho e Jérôme estão aptos. Vamos fazer o nosso jogo contra o Mouraense. E no sábado aqui. Só joga no domingo. O Benfica só joga no domingo. Então. Estamos na frente do campeonato. Temos que continuar aqui com as vitórias. Contra o Mouraense. Já temos 1 empate. E 3 vitórias. Primeiro jogo do ano. E depois já temos aqui Sporting e Sporting. Logo de seguida. Não é? Vai ser Sporting e Sporting. Braga e Braga. Vai ser muito interessante. Tapsova. Está na seleção. Victor Ozime também. E Afonso Davis. Está ainda 2 semanas ilusionado. Diogo. Jerome. Vem aqui a defesa central de defender. Benoit. Passa para o banco. Vieira fica de fora. Não. Vai entrar aqui. Sérgio. Não. Vai ter que ir o Sérgio. Não é? Vai ter que ir o Sérgio. Ponta de laça então. Fábio Silva. Otávio Neres. Pelistre. Andando a Anderson. Não precisa de jogar. Kivaró. Box to box. Apoiar. E está feito. Rodrigo Pinheiro. Volta. Talhas. Benoit. Marcos António. Está bom. Não é? Temos então a equipa feita. Calma. Que ainda falta aqui. Está feito. Agora sim. Equipa feita para o jogo com o Munerense. Primeiro jogo do ano. Na Liga Nós. Vamos ter que arrancar os três pontos. Vamos levar o Diogo Costa. E depois. Ali no último jogo do episódio que vai ser contra o Sporting. Voltamos com o Cláudio Ramos. Livre agora para Poulsen. Aí está. Vai agora correr em direção à bola. Fez o livre. Ao lado. Otávio. Segue aqui a Otávio. Conseguiu passar. Olha para isto. Ele passa por toda a gente. Só no remato ali. É que deixou a desejar. Tem agora a Anderson para a Baró. E tem agora o BR. Para Neres. Otávio. Pelistre. Vai procurar ali o passo. Não conseguiu. Remato de Baró. Foi muito fraco. Já está lá baixo o Pelistre. À espera. Otávio continua. Passa agora para Pelistre. Pelistre com o Otávio. O que vai fazer agora o Otávio? Procura ali o remato. Não conseguiu. Travado em falta. Vai ser então grande a penalidade. Mas está a pessoa. Não está cá. Vamos ver então quem vai ali cobrar. A grande penalidade. Primeiro. Precisamos saber se vai ser penalti ou não. Não é? Afinal de contas. O árbitro então. Já foi ali então. Ver no monitor. No tablet. E. É penalti. Vai ser o Fábio Silva ou não? Aí está. Fábio Silva então. Corre agora para a bola. Remato e o golo. Primeiro golo do ano. Fábio Silva. Aí está. Dois golos esta época. E já estamos a vencer aqui o Mourarense. Tem a bola agora. Poulsen para André Anderson. Lá acima com o Neres. Já procurou o remato. Fábio Silva ainda carrega. E já está. Mais uma vez. Fábio Silva com mais um golo. Aí está. O verdadeiro dragão pessoal. Este Fábio Silva. Joga com a coração pessoal. Joga com a coração e com a camisola. Este cais vai. É a primeira vez que está a resultar comigo no FM pessoal. Acreditem. Nos FM passados. Nunca resultou comigo. Ok. Nunca resultou comigo. Finalmente está a resultar aqui comigo no FM. Eu tive que treinar o Porto. Para o gajo dar certo comigo no FM. Incrível. Aí está agora Neres. Ainda tem agora aqui Otávio. Para Neres. Fábio Silva ali. Não chegou a bola a Fábio Silva. Ainda tem agora aqui Jerome. Talvez seja substituído. Parece que está um bocado cansado. Não é? Olha agora Pellistri com o remato e grande golo. Ainda deu uma assistência do Fábio Silva. A Fábio Silva é medonho pá. Joga imenso. Rodrigo Pinheiro com a bola. Já tem para a Pellistri. O pequeno Messi. Passa para Fábio. E mais um golo do Fábio. Três golos e uma assistência. Festival. Tomás Vítor Ferreira. Por André Anderson. Vai ficar nessa posição. 4-0. Já nem bala dar a pena ali ao trabalho de trocar o papel da jogadora. 4-0 é o resultado. Vencemos. Muito bem. Vamos aqui elogiar com entusiasmo a exibição dos nossos jogadores. Primeiro jogo do ano. 4-0. Excelente. Hat-trick do Fábio Silva. E também teve golo de Pellistri. Bruce. Aqui a observar Fábio Silva. Bruce é do Newcastle não é? Oh homem. Vai dar um passeio pá. Saravia. Certo no Hellas Verona. Vamos então aqui fazer a venda. E vamos ficar no orçamento das diferenças. Com mais 3.9. Resultarável então. Nem chegou a jogar pelas minhas mãos. E já foi embora. Temos então aqui mais orçamento de transferências. Que nos vai ajudar aí. Quase nada. Não é? Para ser honestos. Não vai ajudar praticamente quase nada. Então dia sábado 9. Realmente aqui sobe mesmo o Marítimo e o Bifiga que interessa. São as equipas que estão a causar mais perigo na Liga Nossa. Até agora. A única equipa que nos conseguiu vencer na Liga Nossa. Foi o Sporting. E vamos do frontal ali para a Taça de Portugal. O último jogo do episódio. E o próximo episódio já começa como? Sporting. E Sporting anda aqui muito bem também. Sporting anda a marcar muito golo. Porto e Mirense bem fica. Vamos ver se o Richaldison vai marcar o golo. E está. Richaldison marca. O golo na estreia Milik e Richaldison. Eu acho que este gajo aqui veio causar estragos pessoal. Na Liga Nossa. Ele vai jogar bem melhor do que jogava lá no Everton. Victor Ozimé marcou. Não marcou. Mas jogou muito bem. Fez uma assistência. E Tapsova. Aqui também jogou muito bem. Bukina Faso venceu. 3 intercessões. E 2 faltas. Desarma com um êxito. Tapsova é maquinão pá. Maquinão. Porto é favorito. Para o encontro. Deco relembra o espírito do clássico. Ricardo Carvalho. Quem é o Ricardo Carvalho? Ah e este? Treinador adjunto? Oh. Oh oh oh. Queres ver? Ah não. Para sub-19. Mas eu tenho o Nuno. Também é bom não é? Vai ser treinador adjunto sub-19. Aí está. Ricardo Carvalho regressa ao Porto. Aqui Leite, Pellistri e Silva na equipa da semana. Negócio fechado. Lila contrata Carlos Vinícius. E pá. Foi muito barato. Nos modos de carreira passados ele tem ido sempre a 23 e tal. Não é? Ou até acho que foi por 40 e tais. Agora aqui foi muito barato. Foi muito barato. E então vamos fazer aqui o nosso último jogo do encontro. Do encontro. O nosso último jogo do episódio. Contra o Sporting. Eu acho que vamos vencer. É no Dragão afinal de contas. Não é? Então temos mais possibilidades do que lá. Frente ao Sporting à avalada. Que até foi agora a única derrota em Portugal que tivemos. Foi no avalada. E Bifique então já tem um jogo de avanço. Venceu a Boa Vista com dois golos de Milik. Milik. Sensacional. Ora muito bem. Vamos então fazer aqui um jogo com o Sporting. Se por hora anda a marcar muito o golo. Que eu ando a notar aqui. Temos de ter cuidado com ele. Temos aqui também alguns jogadores. Este aqui que eu tratei para o Sporting. No modo de carreira passado. E Alfonso Davies. Alfonso Davies ainda está alzonado. Temos uma derrota. Um empate e uma vitória. Frente ao Sporting. O Sporting está numa forma recente. Excelente. Vai então Cláudio Ramos. Que até precisa de regressar ao seu ritmo. Apoiar. Mais quem? Aqui. Os que estão indisponíveis para a seleção. Está tudo fora. Então sem problema. Alfonso ainda está alzonado. Então temos aqui o banco já feito. Baró. André Anderson. Eu acho que vou lançar hoje. Marcos. António. Davi Neres. Otávio. Pelistre. Fábio Silva. Então temos a equipa feita. Só aqui. Tomás Esteves. Será? Eu gosto mais do Rodrigo Pinheiro. Pessoal. Desculpem lá. Até já tem aqui uma conexão. Amigável. Não é? Pelistre. Muito bem. Em ver a equipa. Para o jogo. Contra. O Sporting. Benoit. Vai ser ali o nosso. Jogador. Ok? Balneário. Palestra. Agressivo. Espera totalmente que mantenham a série de resultados. E vençamos este jogo. Vamos então. Jogo no Dragão. Com o Sporting. Taça Portugal. Marcos Acunha. Já sai fora. Lesionado. Entrou Vieto. Olha agora aqui Neres. Mateus já afasta. Recupera ali o Otávio. Que vai agora fazer. Diogo Leite. Benoit. Encontra ali Neres. Vai fazer o remate. Grande remate. Renan Ribeiro. Nem se deu ao trabalho. A bola foi-lhe parar as mãos. Rodrigo Pinheiro. Este Rodrigo Pinheiro. Sempre que tem a bola. Ou melhor. Sempre que joga. É um cartão amarelo. É ele e o Tomás. Não pode faltar um cartão amarelo. Olha agora Poulsen. Poulsen continua lá para baixo. Para a palestra. E o golo. O golo do pequeno Messi. A estar não podia faltar. E desta vez. A vítima foi o Sporting. 1 a 0. Bola agora com o Numbiá. Para Vieto. Não deixou a bola sair. Muito bem. Vieto agora ali com a participação. Ainda tem Vieto. Entrou para a substituição. Entrou a Cunha. Borja. Que vai agora fazer Borja. Para o Handel. Olha Poulsen. Valência com o remate. Foi um golaço pessoal. Desculpem lá. Mas foi um golaço. Aqui o Poulsen. Podia ter feito melhor. Não é? O jogador do Porto. Ali aliviou muito bem a bola. E é na Valência. Aproveitou. Cláudio Ramos agora com a bola. Recebeu para o passe. De Poulsen. Tem agora aqui Diogo. Diogo com o Marcos. Lá para cima para Neres. Já está ali Fábio Silva. Que vai fazer Neres ainda. Continua. Não deixa a bola com ninguém. Pode fazer agora o passe. Ainda tem Pelistri com o remate. O Otávio com o golo. Assistência de Pelistri. Realmente aqui o Sporting está a ser carregado com força. Vamos jogar para o ataque agora. E pedir mais. É. Sporting não está a ter chance. Mas já chegou um golo. Já chegou um golo. E ainda pode chegar a 2x2 na minha opinião. Mas eu acho que agora não vai ter hipótese. Eu acho que agora vai sair talvez em um 3x1. 4x1. Sabem? Eu acho que o jogo está mais para isso. Tem agora aqui Diogo Leite. Para Marcos António. Lembrando que já estou a jogar para o ataque. Otávio. Ali para a Pelistri. Que vai fazer o pequeno Messi. Fica com a bola. Faz o remate. Renato Ribeiro. Canto para Neres. Lá para cima. Marcos António não conseguiu. Tem Benoit. Procura ali Diogo Leite. Muito bem os dois. São... Andam-se muito bem, não é? O Benoit não tem... Não tem tido muito tempo na primeira equipa. Ele tem jogado mais na equipa B. Mas sempre que joga. Joga muito bem o Benoit. Olha agora ali Borja. A afastar. Já tem-se por ar. Para Valência. Muito rápido. Vai rematar. Quase que foi o golo. É um bocado arriscado estar a jogar para o ataque. Eu sei. Mas... Eu vou continuar assim. Otávio. Para Baró. Até agora aqui Fábio Silva. Tem ali o Pelistri, meu. Aí está. Finalmente o Pelistri. Passa pela equipa toda. Remate o golo. 3x1. Pessoal, eu avisei este Pelistri. É o pequeno Messi. Não tem como, pessoal. 37 minutos. 3x1 no Dragão. A vencer o Sporting. Mais um canto agora para Neyres. Já está lá Fábio Silva. Não conseguiu cabecear. A bola agora aqui com o defesa Diogo. Para Polson. Polson mandou para Cláudio Ramos. Foi a melhor opção que ele encontrou. Benoit. Para Diogo. Já está lá Semanares à espera, meu. Passa para Polson. Para Polson. Estes gajos não ouviu que eu digo, pá. Leite para Polson. Agora sim vai chegar ali a Neyres. Penso eu. Marcos. Para Neyres. Aí está. Vai direção à baliza. Remate. Por cima da baliza. Eu avisei, pessoal. Do Neyres ali. Eu já conheço as animações da FM, pá. É muito tempo já. É muito tempo. 46, 47. Vai então acabar aqui a primeira parte. Estamos a vencer o Sporting. Vamos aqui em todos os matos. Elogiar aqui a exibição do Porto. Próxima substituição. Talvez aqui o António. Por Vítor Ferreira. André Anderson depois fica para a Liga Norte, talvez. Pelistre. Já está lá Benoit com o Neyres. Eu não digo que este Benoit é perigoso. É perigoso. Lançamento para Pinheiro. Já está ali Baró. Ainda continua aqui o Porto a ameaçar. Vamos aqui pedir mais. Que 3 a 1 é muito pouco. E agora Cláudio Ramos. Recebe bola ali de trás. Está a marinar agora, não é? Não se tem passado muita ação ali daquele lado. E já no oposto, Renan Ribeiro está a ser bombardeado. Olha, Neyres. Fábio Silva, Pelistre, com mais um golo. 4 a 1. Eu avisei, pessoal. 4 a 1. Vamos ali depois aligiar a equipa. Vamos fazer a alteração. Fábio Silva vai sair. Vai entrar o Camelho. E também aqui Marcos António por Vítor Ferreira. Vamos fazer estas alterações no encontro. Pelistre. Aí está Renan Ribeiro nas alturas. Pelistre já leva 3 golos e 1 assistência neste encontro. Está a fazer o jogo. Vitinha. Para Diogo. A bola vai para Cláudio Ramos a posto. Ou não? Diogo. Ainda tem aqui Poussa. Não está Cláudio Ramos. Já está bem mesmo a ver. Perdeu a bola. Já perdeu para Vieto. Está cansado, não é? Talvez eu tenha que tirar o jogador. Vieto com o remate. A ameaçar, mas muito longe. Eu acho que vou tirar o Pelistre aos 75. 75 acho que já é uma boa altura para tirá-lo. Ele parece que já está um bocado acima do limite do cansaço. Cláudio Ramos. Ainda com o Beno A. Pelistre ainda continua. Aí está. Passa por um. Vai passar por outro. Faz o cruzamento. Ele e Stace aí afastaram a bola já. Ainda tem agora aqui Valência. Olha, muito bem. Camelho ainda conseguiu encontrar ali o caminho para a baliza. Grande recuperação de bola. Primeiro golo da época com a camisola do Porto. Sérgio Camelho. Aí está. Muito bem, muito bem. Este Sporting não está a ter chance aqui no encontro no Dragão. Lembrando que no próximo episódio já vai começar com o Porto Sporting no Dragão. Mas não para a Taça Portugal. Mas sim para a Liga Noz. Ainda tem Vieto. Vieto com a bola. Para a Steissa. E aí está a 21. Bragança. Dumbiá. Mas já está tudo fora de jogo. Beno A. Para Diogo. Ainda tem agora aqui Varó. Já procura ali Pelistre. Olha o Rodrigo Pinheiro lá em cima a correr. Pelistre continua. Não há que eu pare. O pequeno Messi. Dumbiá tentou. Mas não conseguiu. Ele passa pela equipa toda. Mas o remato ali já não deu. Ainda recuperou. Ainda recuperou a bola. Incrível esse Pelistre. Vitinha. Vitinha com Pinheiro. Beno A. Com calma o Porto. Com calma. Ora estão a ver. Com calma. Atrás da Procádio Ramos. Seguro do que está a fazer. Ainda tem agora aqui Beno A. Beno A com o Romaro Baró. Vitinha para Pelistre. Está o pequeno Messi. Passa pelo jogador. Vai liberar. Remata. Renan Ribeiro. Com uma grande defesa. Este Porto aqui está em brasa. Olha agora Neres. Com o canto. Já está lá Camelho. Mas desta vez não conseguiu. Acertar. Na baliza. 85 minutos. O jogo nunca mais acaba. Para mim já poderia ter acabado a meia hora. Que o jogo já morreu. Vai então acabar o encontro. Último jogo do episódio. Melhor forma de acabar impossível. Vencemos na Taça Portugal o Sporting por 5 a 1. Vamos aqui. Elogiar com entusiasmo. Esta vitória. Maravilhosa. E Pelistre hoje pessoal. Jogou. E não foi pouco. Pelistre. Hat-trick. Uma assistência. É como eu comentei lá com vocês. Não é? Eu pensei que o gajo vinha para a suplente. Mas chega aqui e já manda em tudo. 15 presenças. Não. Vamos ao total. No total é melhor. 23 presenças. 23 presenças. 11 golos. 12 assistências. E 4 prêmios de melhor em campo. Ele é o pequeno Messi. Sérgio Camelho acaba com o jejum de golos. Pelistre enche o campo. Vamos aqui elogiar. Soberbo. E Sérgio Conceição visto no Estádio do Dragão. Eduardo Quaresma. Claudio Ramos. Diogo Leite. Baró. Fábio Silva. Bragança. Sérgio Conceição aqui a ver as suas opções. Vamos então acabar por aqui o episódio. Neste episódio então vencemos aqui o Braga por 1 a 0. Guimarães por 1 a 0. Boa Vista por 2 a 1. Mouraense por 4 a 0. E Sporting por 5 a 1. Próximo episódio também vai ser muito bom. Vai ter a Sporting, Braga, Braga e Rio Ave. Né? Vai ser difícil também. Pessoal. Mais uma vez. Agora é de vez. Vamos acabar aqui com o episódio. Muito obrigado por terem assistido. Se gostarem deixam um gosto. E também se inscrevam no canal. Se não forem inscritos. Pessoal. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo episódio. Xau.